Bom, nosso quadro Fique de Olho está recebendo hoje com muito prazer o Sandro Rodrigues, que é da Superintendência de Atenção Integral à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, o senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todos os telespectadores. Olha, nós vamos falar de um assunto que interessa muito a você que está em casa. Você tem alguma dúvida, por exemplo, sobre o coronavírus? Se a pessoa tiver uma dúvida, Sandro, o que ela faz? Olha, a gente, enquanto o governo do estado de Goiás, parceria da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, a gente está apresentando um novo modo das pessoas tirarem suas dúvidas com relação ao coronavírus. Está em funcionamento o CORE, que é o Centro de Orientações, Secretaria Estadual, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, justamente para as pessoas quando elas têm algum tipo de dúvida com relação ao coronavírus, elas podem entrar em contato ou por telefone ou por meio de uma ferramenta que é tipo um atendimento que essa ferramenta vai perguntando, a pessoa vai respondendo. E dessa forma segue-se um algoritmo, uma organização, um trabalho que é organizado e chega-se a melhor orientação para a pessoa que liga lá nesse Centro de Orientações que a gente está disponibilizando a partir de hoje. Superintendente, mas é só a orientação ou o encaminhamento também para aquela pessoa, suponhamos, que apresentar um sintoma mais grave, além de um simples espirro, aí falta de ar, febre, etc? Luciana, a gente tem trabalhado lá com várias perspectivas. A gente tem toda aquela recomendação da pessoa não procurar a unidade de saúde sem ter uma necessidade detalhada desse processo. Ela liga lá, ela faz toda uma série de perguntas e respostas de forma que a gente consegue indicar para a pessoa se ela precisa ir rapidamente para uma unidade de saúde ou se é melhor ela ficar em casa. E quando ela liga lá, esse dado fica computado dentro do nosso banco de dados e pelo menos uma vez por dia essas pessoas entram em contato com essas pessoas que estão cadastradas lá para checar o status dessa pessoa, se ela melhorou, se ela piorou, se ela teve a necessidade de ir para uma unidade de saúde ou não. De forma que isso pode chegar até uma consulta com o médico via telemedicina. Superintendente, qual é o telefone para a pessoa ligar? Olha, o telefone é o 32019300. Ele liga, já cai lá direto. Mas também tem uma outra possibilidade que é pela internet, que foi desenvolvido um chatbot, que é uma ferramenta tecnológica que existe, que a pessoa vai fazendo pergunta, a nossa central faz a pergunta, a pessoa responde e vai numa sequência com relação a isso. E o acesso a essa ferramenta está no saúde.gov.gov.br barra coronavírus. Então é só entrar lá, acessa, acessa por celular mesmo, é bem próximo dessas ferramentas de comunicação por aplicativo, tipo WhatsApp, e a pessoa entra lá, vai colocando lá os seus sintomas, febre, falta de ar, que intensidade que está isso e todo o processo corre, desde atendimento com o enfermeiro até a própria atendimento com o médico também. Superintendente, e essa ferramenta, o teleatendimento, tem colaborado também para a formatação das estatísticas, para até mesmo constar quantas pessoas suspeitas, quantos casos em investigação aqui no Estado? Sim, com certeza. A gente tem, nem todos os casos, eles vão chegar nas unidades de saúde, porque tem muitas pessoas que vão ser assintomáticas. Se a gente tem essa dúvida, essa pessoa cadastrada com a tua dúvida lá, e o nosso monitoramento diário que é programado para esse serviço, a gente consegue ter um refinamento ainda mais das estatísticas nesse período tão turbulento já com relação a essa questão. Secretário, superintendente, obrigado pela participação do senhor, tá bom? Parabéns. A disposição, acessem lá, o quanto mais as pessoas acessarem, melhor se desenvolve esse projeto, e mais qualidade de assistência à saúde a gente oferece para a população também. Obrigado. Repetindo o telefone para você, 3201-9300, 3201-9300, está aí no seu vídeo, inclusive com o site para você acessar e ter acesso para tirar a sua dúvida.